Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, muito obrigada aí por todos os elogios que vocês me fizeram, eu amei, muito bom receber elogios, ainda mais quando você tá naquele dia que você não tá se sentindo bem, você tá se sentindo feia por alguma razão, porque algo deu errado, então aquele dia era um desses pra mim, sabe? E vim aqui postar o vídeo num dia que eu nem tava querendo postar e aí receber tanto carinho, tantos elogios, foi mara, tá? Muito, muito obrigada mesmo de todo o coração. Bem, vamos lá, tá eu aqui com essa máscara da Joy Lucifer Look, eu não sei falar direito não, não sei pronunciar direito não, ela é uma máscara que tem bons princípios ativos aqui, que dependendo do teu cabelo, ela pode doar ali uma hidratação, nutrição ou uma reconstrução. Porque aqui contém aí um complexo de aminoácidos, tem arginina, cisteína, tem um ácido hialurônico, tem um óleo de noz da Índia, tem um óleo de maquete, que é um óleo inútil reparador, assim como o óleo de argã também, que contém aqui um óleo inútil reparador, tá? Ela tem aí o extrato de goiaba, o extrato de goiaba, gente, é maravilhoso aí para fortalecer os fios, tá? Ajuda aí também, se caso você tiver com os fios quebrando, entendeu? Ele fortalece demais e tem uma ação aí anti-quebra. Então, resumindo, a fórmula é mara, é um mix de princípios ativos aqui, que pode doar para você hidratação, nutrição ou reconstrução, depende aí do que teu cabelo está precisando, tá? Aqui também contém a queratina e como um dos poucos produtos existentes aí no mercado, aqui contém a queratina humana. Olha o capricho aí, sabe? Caduico, né? Teve com a gente, com nós consumidores. Então, gente, é uma máscara, sabe? Mara, com ótimos princípios ativos, que nem eu acabei aí de mencioná-los. E que, realmente, você nota ali a diferença nos seus fios. Essa máscara aqui, ela é uma das poucas máscaras que eu já testei aí e que me dá a possibilidade de eu deixar meu cabelo secar o natural ali, sem eu me sentir insegura, sabe? Conforme, às vezes, eu me sinto, sabe? O meu cabelo, gente, é que nem eu sempre falo aqui, meu cabelo é uma palha, muito seco, muito ressecado, sabe? E um cabelo danificado por causa de uso aí de química, com uma descoloração. Bem, pessoal, já vou finalizar aí meu cabelo, vou passar um olhinho aqui, porque eu não utilizei ainda um olhinho, eu só utilizo aí o óleo, algum tipo de óleo, quando eu vou fazer a touca. Mas, como eu queria deixar aí meu cabelo secar o natural, então, eu ainda não utilizei óleo, sabe? No meu caso, só serve com o secador e faço a touca. Mas, antes de eu fazer minha finalização, como de costume, né? Antes de eu fazer minha touca e tal, eu deixei ele secar o natural. Vamos poder ver aí como é que ele ia se comportar, entendeu? E o que eu gosto dessa máscara aqui, é que nem eu falei pra vocês, porque ela é uma das poucas máscaras, sabe? Que consegue aí deixar meu cabelo legal, mesmo eu deixando ele secando ao natural, como é o caso de hoje, entendeu? Então, mesmo eu não estando mais acostumada a finalizar meus fios assim, eu conseguiria sair de rua, pra poder pegar meus filhos na escola, pra poder ir numa padaria, entendeu? Pra poder ir pra qualquer lugar. A única coisa que eu faria aqui, era passar um olhinho, entendeu? Pra poder ele ficar com uma aparência melhorzinha e tal. Se eu fosse sair agora, era a única coisa que eu iria fazer, era ali utilizar um olhinho, entendeu? Um óleo ali, de preferência, um Sebastian, sabe? Qualquer um dos meus olhos que eu tenho aqui, entendeu? Mas, sairia de boa. Então, o que eu gosto dessa máscara aqui, é isso, sabe? Que eu tenho essa possibilidade, se eu quiser deixar meu cabelo secar ao natural, ou secar com secador e fazer a touca, meu cabelo fica bom, sabe? Fica legal, independente da escolha da minha finalização, entendeu? Seja qual o jeito que eu escolher finalizar os meus fios, ele fica legal, ele fica um cabelo tratado e apresentável, entendeu? Essas duas coisas. Então, gente, gosto demais. Amo essa máscara aqui, sabe? Só tá precisando mesmo de um olhinho, né? Tá pra nós, né? Mas, seria de boa mesmo, pessoal. Com toda certeza. Só passar um olhinho. Essa parte aqui é mais danificada dos meus fios, sabe? Vocês estão vendo, ó? Aqui eu não consigo muita definição, não, entendeu? Por isso que eu quase não utilizo o meu cabelo assim também, pessoal. Porque algumas partes, sabe? Principalmente as partes mais danificadas, como aqui na franja. Eu não consigo definição, não, gente. Por uma parte meio esquisita, entendeu? Então, o jeito é secar com o secador mesmo e fazer a touca. Bem, deixa eu dar uma paradinha pra fazer a foto de capa. E eu vou lá, pessoal. Vou aí fazer a minha touca. Passar um olhinho primeiro, claro. E depois vou fazer a minha touca. Fui e já volto. Bem, pessoal. Com fontes de calor, ele fica assim. Eu só passei ali, né? Um secador, já que o meu cabelo já estava seco. Mas, como eu utilizei o óleo, então foi preciso aí, sabe? Dar uma secadinha com o secador pra depois eu pegar e fazer a touca. E ele ficou assim. E o que eu gosto dessa máscara é porque eu acho que o meu cabelo fica com cara de bem tratado. E tá bem tratado, né? Pela fórmula dela, a gente nota ali o quanto que essa máscara, ela trata. Além de tratar, ela ainda embeleza. Então, tem como não amar, pessoal? Bom, eu espero aí que caso você vier testar ela também, você goste tanto quanto eu, tá? Bem, pessoal. É isso. Já falei tudinho sobre ela, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Se inscreva, compartilha, deixa o seu like aí, por favor. Ficam com Deus. Tchauzinho!